O egoísmo é filho dele, o orgulho também é filho dele. Muito bem, olha pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, não é? Então a principal causa das nossas perfeições morais é o instinto de conservação, o instinto de sobrevivência, não é? Como está no capítulo 3, item 10 de Allan Kardec. Olha como Kardec falou de tantas coisas que a gente nem conhece. O Paulo Neto estava contando para mim, Nazareno, quanta coisa Kardec falou, Kardec falou de chácara, falou de homossexualidade, falou de tanta coisa que a gente desconhece, não é? Então ele vai nos brindar mais tarde com a palestra e vamos ver como esse grande missionário de Jesus nos trouxe tantas informações e ainda é tão pouco conhecido entre nós. Então ele vai falar que a principal causa das imperfeições morais é o instinto de conservação. Quais são eles? Nós temos a fome, temos a sede, temos o sono, temos o sexo, o instinto maternal, o instinto da agressividade, nós temos muitos instintos de conservação, não é? Que ele não aborda porque o livro já é de 68, ele retorna ao mundo espiritual em 69 e tem um instinto muito útil, mas muito perigoso que é o? Medo. O medo, o medo ele é útil porque ele evita que a gente cometa loucuras, mas ele é excesso, vai provocar uma série das nossas imperfeições morais, não é? Então o medo vai provocar a avareza, o egoísmo, a gente tem medo de passar fome, privações, necessidades, não é? O medo vai provocar, não é? O medo da rejeição dos pais, dizem os nossos irmãos psicólogos, é o segundo maior medo do ser humano, é o medo da rejeição dos pais. E para agradá-los, como eles gostam de pessoas ricas, não é? Financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida para receber o aplauso dos nossos pais e da sociedade, porque somos muito vaidosos, vaidade é medo também. O ciúme é amor? Não, o ciúme não é amor, o ciúme é problema de autoestima e a gente tem medo de perder o ente querido. A inveja naquelas mulheres belíssimas, aquelas top modus, aquelas atrizes de Hollywood, de olhos maravilhosos, não é? De cabelos encantadores, sorrisos contagiantes, elas são ricas, são belas, são jovens, são talentosas, são altas e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? É concorrência desleva, a gente fica se sentindo baixinho, gordinho, feinho e aí como elas são uma ameaça para a nossa autoestima, a gente, não é? Com medo, a gente vai desenvolver a inveja e a maledicência, vamos usar uma outra arma para combater aquela inveja que nos corrói, não é? O medo vai estar por trás de muitos problemas e sobretudo da ansiedade. O que é que é ansiedade, meus amigos? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece? Mais de 90% das nossas preocupações não acontecem, ou quando acontecem, não são tão trágicas como a gente imaginava, a gente supera, estava, tinha medo de passar por uma doença, uma enfermidade, está lá, experimentou um câncer, um CA, e a gente vai, enfrenta com serenidade, com segurança. Quantas vezes a gente vai perceber, como nos ensina André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que o corpo físico funciona como um carvão milagroso, absorvendo as imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual, no corpo incorbitivo, corpo celestial, como ensinava Paulo na sua epístola aos coríntios. Então, a doença já é o nosso próprio tratamento, por isso que nem todos vão ficar curados, por mais que tomem passes, que busquem médios curadores, médios efeitos físicos, por mais que vão para a igreja XYZ, não, a doença muitas vezes já é para nos reeducar, para nos ajudar, então vem ali a gastrite para que a gente aprenda a ser mais comedido, para desenvolver mais a serenidade, para nos reeducar os hábitos alimentares, etc. Elas vêm para nos ajudar, quantas vezes aquele tumor é como se fosse um aspirador de pó, não é, puxando tudo que tem de desarmonia no corpo espiritual e colocando para fora. Então, a doença também está trabalhando a nosso benefício, não há nada que a gente deva se preocupar. E quando lembramos que existe uma programação reencarnatória, como ensina o livro dos Espíritos, lá tem um capítulo da fatalidade e do livre-arbítrio, tem o pré-determinismo, a programação reencarnatória, questão 258 e seguintes de livros dos Espíritos. Kardec pergunta se os Espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem as provas que irão passar aqui na Terra. Se a gente, no mundo espiritual, antes de reencarnar, se a gente tem noção do principal gênero de provas que iremos enfrentar aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, a gente teve o livre-arbítrio no mundo espiritual, porque aconselhado pelos amigos espirituais superiores, eles dizem, Nazareno, é bom passar por essa prova, é bom você vir nessa família, desenvolver determinada enfermidade, essa doença, olha, você precisa, meu amigo, do transtorno afetivo bipolar, de uma quebra financeira muito grande, meu filho. É o único remédio capaz, é amargo assim, mas é o único capaz de curar um pouco o seu gigantesco orgulho. É essa cegueira espiritual que lhe impede de avançar. E eu agradeço, amigo, a depressão e a quebra financeira, porque eu fui ateu durante 12 anos, e somente quando estava com o solo fértil, quando o semeador saia a semear, mas quando então o solo está fértil, ele produz 30, 60, outros grãos, 100 por um. Então, eu precisava desse remédio amargo, e certamente agradeço, como eu faço diariamente. Como Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, um dos maiores médicos de materializações luminosas que o Brasil já conheceu, ele tinha asma incurável. Às vezes ele ficava naquelas crises, completamente roxo, e aí eles dizem que ao final a família não tinha o que fazer, mesmo com a bomba dispineica, ele tinha crises muito graves, tanto que vai desencarnar os 61 anos de idade, vítima de uma crise dessa. Quando terminava as suas crises, ele estava de joelhos, de braços abertos, dizendo e agradecendo, bendita asma que me liberta. Ele sabia da necessidade daquela expiação. Então, sendo Deus perfeito, a inteligência suprema do universo, meus amigos, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém melhor do que o nosso Pai Celestial. A gente só vai passar aqui na Terra por aquilo que seria útil, que seja bom para a nossa felicidade futura, para o nosso aperfeiçoamento. Então, se a gente programou no mundo espiritual, com a melhor assessoria, e estamos então passando aqui por ela, não vamos ficar ansiosos, estressados. A gente tem o livre-arbítrio? Tem, sim. É como se fosse uma pista com seis faixas. Não é lá em Brasília? Tem o eixo monumental, que vai até ali no plano piloto, onde vai até o Congresso. São seis pistas de um lado e seis pistas de outro lado. E não adianta nada, continua tudo engarrafado. A gente pode mudar de faixa ali no eixo, mas a gente não consegue sair, porque é fechado. Então, é do mesmo modo, a gente tem ali, a gente pode pegar a via mais rápida, ou pode pegar a faixa mais lenta, mas a gente tem um certo limite, mas a gente não consegue mudar a programação reencarnatória. Em regra, é assim, há exceções, há moratórias, enfim, há, sim, o fenômeno da intercessão, também, dos Espíritos. Então, a gente sabe que temos esse livre-arbítrio, mas tudo o que nos acontece para o nosso bem, ora, meus amigos, por que eu vou ficar ansioso, se tudo o que acontece comigo, aquelas principais provas, nós já aceitamos, nós já programamos, já sabíamos que aquilo ia ser útil para a nossa felicidade. Não temos que ter motivos. Jesus de Nazaré já nos ensina, desde há dois mil anos, ele nos fala, não se vendem dois passarinhos por um arce, por um real, pois eu vos digo a verdade, que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai, que está nos céus. Não tem mais, pois, porque valem mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé, até os cabelos de vossas cabeças, estão todos contados, não é? No meu caso, está até mais fácil de contar, não é? No taninho também, não é? Então vejam, como a gente se aflige à toa, sofre por antecipação, por algo que já sabemos, que veio para a nossa felicidade. Então o Espírito que estuda Allan Kardec, que conhece o livro dos Espíritos, que sabe que existe uma programação, ele tem mais serenidade, mais calma, mais resignação, vai passar pelas provas, com mais tranquilidade, não é que a gente vai se isentar delas, não, mas a gente vai passar com muito mais tranquilidade e serenidade. Não vamos ficar tão ansiosos, como Jesus também nos convidava, desde há dois mil anos, por que vos inquietais e andais em alvoroço? Nos fala da providência divina, não é? Não se inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição, o seu desafio evolutivo. Não vos inquieteis com o queijo comer ou de vestir, não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento, e qual de vós, com a vossa preocupação, com a vossa ansiedade, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora, ou a sua estatura em um côvado? Pelo contrário, a gente morre mais cedo, não é? Vítimas da ansiedade. Olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não ceifam, não montou em celeiros, e o vosso Pai que está no céu, provei seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé. Olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, e eu vos digo em verdade, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Qual o Pai, que o filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou o filho pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis da boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial saberá da boas coisas aos seus filhos. Quantas vezes ele nos falou, mas a gente esquece. Estamos tão presos, nas nossas inquietações, nas coisas pequenas, que sofremos vítimas da ansiedade. Nazareno, como é que a gente faz para combater o medo? Porque o medo, não é realmente, então vai provocar a ansiedade, vai provocar até o pânico. Qual o melhor remédio para a gente combater o medo, pessoal? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com a fé robusta, a gente vai ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ganância, menos a missão desmedida. Vamos evitar furtar, roubar, corromper, só negar impostos. Nós vamos ser menos ciumentos, menos invejosos, menos maledicentes, menos omissos, menos covardes, menos tímidos, menos ansiosos, e muito mais. Nazareno, compreendi perfeitamente, o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, é conhecer a verdade. Ele não falou, conhecereis a Torá, conhecereis a Boa Nova, conhecereis a Bíblia, não. Conhecereis a verdade. Ele poderia ter dito, não poderia? Ele não sabia? Ele não conhecia a lei, a Torá? Podia, não podia, Paulo. Conhecereis a verdade, ou seja, buscar na ciência, na filosofia, na religião, conhecer na doutrina espírita quem somos nós, espíritos imortais, indestrutíveis. Cosme Massi fala que nós somos como super-homens, super-moças. Meus amigos, eu queria tanto ser como o Superman, quando criancinha, assistia as revistas em quadrinhos, não é? E tal, e o Superman, o homem de aço, indestrutível, imortal, com a visão, não é? Que atravessava as paredes. e nós somos super-homens e super-moças, indestrutíveis. Nós somos espíritos imortais. Isso aqui é apenas uma roupa. O corpo, nada mais é do que a roupa. O general não está preocupado com o uniforme dos seus soldados, ensina Allan Kardec. Nos dará quantas roupas forem necessárias. Mas a gente esquece disso. E a gente abraça a kriptonita. O que é a kriptonita? É o desânimo. É a descrença. É o apego. E isso é que nos faz frágeis. Mas nós somos super-homens, super-moças, não é? Então, com conhecimento das leis que regem o universo, com autoconhecimento também, que é o meu prático mais eficaz de conhecer, do homem resistir aos maus arrastamentos e de resistir ao mal, de assegurar a sua felicidade futura, através do autoconhecimento. Então, o conhecimento da doutrina espírita, o autoconhecimento. Por isso, a importância dos estudos na casa espírita. Não só as palestras, mas os estudos em grupo, quando a gente tira as dúvidas, quando a gente se fortalece no conhecimento, no estudo em casa, não é? Na busca também do autoconhecimento, como nos convida Santo Agostinho, na questão 919, de O Livro dos Espíritos. Então, o tratamento das causas, fortalecer a fé, a confiança, a fidelidade, a confiança em Deus, não é? Fé tem outros sentidos também. Conhecimento, nós falamos aqui, o autoconhecimento, a providência divina. Como Francisco de Assis confiava, eles trabalhavam, eles não somente esmolavam, mas quando as pessoas iam lidar coisas, eles iam, não somente para o dia de hoje, para o dia de amanhã, Deus irá prover. Ele só aceitava comida, coisas, para o dia de hoje. E Deus nunca faltava com a providência divina, não é? O desapego, isso aqui vai ser muito importante, porque os nossos irmãos budistas, vão dizer que as maiores causas do sofrimento do ser humano são o apego àquilo que é transitório e a ignorância das leis que regem o universo, não é? Na nossa imortalidade da alma, enfim, na nossa consciência de espíritos imortais. Então, veja o desapego de Jesus. Primeiro, o desapego do resultado, como ensina o Bhagavad Gita, Krishna ensina que nós temos que ter o desapego do resultado também, a gente tem que fazer a nossa parte. Vai fazer um evento aqui, como o Carlos está realizando, junto com toda a equipe, se for um sucesso, ótimo, se não for, também não tem nenhum problema. Vamos fazer a nossa parte. A gente tem que ficar com a consciência tranquila, o resultado não nos pertence, não é? Então, o desapego do resultado, Jesus então tinha limites, não é? Jesus renuncia até a família, um casamento, não é? Não se casa, como seria bom ter uma esposa querida, filhinhos para alegrar a existência, ele renuncia tudo isso por amor à humanidade. A gente reclama dos amigos, e os seus melhores amigos o abandonaram, somente João, que era um adolescente, vai ficar aos pés da cruz, junto com as mulheres, as nossas queridas mulheres, mas todos os outros o abandonam. E ele reaparece, não é? Na Galileia, atravessando as portas, as janelas, estavam trancadas, como se nada houver acontecido. eis que vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz, não é? Então ele nos ensina, não é? A gente sofre muito, a gente, eu sofria muito, porque lá em Brasília, eu morei três anos de favor, na casa de uma prima, o seu marido e seu filho, são uma segunda família, para mim, em Brasília, e eu ficava tentando juntar dinheiro para dar entrada no apartamento, só que o valor do apartamento subia mais do que eu conseguia juntar por mês, era uma coisa complicada. E aí eu estava lá me questionando, meu Deus, meu carro já tem treze anos de idade, meu carro já estava velhinho, estava quase mais velho que eu, e tal, não é? E aqui morando de favor, e trabalhando, e não consigo, e estava com um emprego bom, não é? E tal, e aí me questionando, aí o nosso orientador, ele disse, Nazareno, a gente reclama? Mas por que a gente não se compara com Jesus? Como é que o Filho de Deus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de nos de modelo e guia como ensina a questão 625 de Luís Espíritos, se apresentava? Jesus tinha casa? Não, meus amigos. Ele dizia, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E era feliz pleno, não é? O Livro dos Espíritos fala que do ponto de vista material, o que nós precisamos é da posse do necessário, posse não é nem propriedade, é posse, pode ser de aluguel, pode ser morando de favor, posse do necessário, e do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, a fé no futuro que nos falta. Então, Jesus não tinha casa, qual era o carro de Jesus? Lá naquele tempo havia carruagens muito luxuosas, não é? Cavalos velozes, bigas, quadrigas, qual era o carro dele? SP2, não é? Nas estradas ensolaradas da Galileia, não é? Então, Jesus não tinha casa, não tinha carro, mas claro, nós somos muito melhores do que Jesus, não é? Tinha dinheiro? Também não tinha dinheiro. Roupas, roupas simples, não é? E quando, na hora da crucificação, até suas vestes são arrancadas pelos soldados romanos, que deitam sortes para ver quem ficava com aquelas roupas ensanguentadas. ele retorna ao mundo espiritual em trajes sumários ou de espírito. Por isso, Francisco de Assis vai pedir também para, no seu momento, ele está sem roupas, no sepultamento do seu corpo. E a gente preocupado com as roupas de grife, de moda, não é? As mulheres coitadas sofrem com os estilistas, vivem mudando as roupas, só é bom para a gente doar para o bazar da casa espírita, não é? Porque está sempre tendo que trocar. E Jesus sempre, não é? sem esse sofrimento como nós temos, a glória do mundo, nós queremos que todos gostem da gente, vaidade, não é? E como é que foi a glória de Jesus? As cusparadas no rosto, não é? Os assintes, as chicotadas, Jesus vai receber como coroa, uma coroa de espinhos, dizem que eram envenenados, e como cetro, um caniço de cama, de cana, como trono, o madeiro infamante da cruz. Mas nós queremos a glória do mundo, queremos que todos gostem da gente, todos nos aplaudam, não é verdade? Claro, nós somos muito melhores do que Jesus de Nazaré. Tempo, Jesus tinha tempo, até para os filhos dos outros, nós não temos tempo sequer para as nossas crianças. Túmulo, a gente quer uma lápide, não é? Que é um verdadeiro mausoléu, quando desencarna, e o túmulo de Jesus tem que ser emprestado por José de Arimatea, porque não havia lugar para sepultar o seu corpo. E até esse grande tesouro, meus amigos, as nossas mãezinhas, esse anjo que Deus coloca na terra para nos trazer alegria, para estar sempre velando por nós, com as suas orações, com as suas preces, quantas noites de sofrimento, de vigília, até hoje elas estão preocupadas conosco, seja aqui na terra, seja no mundo espiritual. Muito obrigado, mamãe, por todo o seu sacrifício, por todo o seu infinito amor, que Deus lhe abençoe. E a sua mãezinha, ele vai dizer, João, filho, eis aí tua mãe, mulher, não quer? A maneira mais respeitosa de se tratar uma pessoa do sexo feminino em sua época, ele vai dizer, mulher, eis aí teu filho, ele nos doa até a sua mãezinha. E a vida, que é o primeiro de todos os direitos, a questão 880 de O Livro dos Espíritos, Jesus a entrega como cordeiro de Deus, sem reclamar, sem abajurar, lamentando, e ele entrega o seu corpo por amor à humanidade. E a gente sofre, morre de medo de morrer, não é? E etc. Hoje, se der tempo, a gente vai tirar o medo de vocês irem para o umbral. Vocês têm medo de ir para o umbral? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes é isso, não é? Vamos ver, vamos tirar o medo de ir para o umbral hoje aqui também, está certo? Bom, então tem o desapego afetivo, isso aqui a gente vai deixar para quem tiver interesse depois olhar a palestra sobre depressão, materialismo e desapego, que a gente aborda essas questões todas, não é? Desapego do passado, então, a gente se libertar do passado, das culpas, e desapegar do futuro, de viver no futuro, e aprender o momento presente, a atenção plena, a viver ser plena, não é? Desapegar um pouquinho da razão, você prefere ter paz ou prefere ter razão? A gente sofre tanto com isso, não é? E o meu chefe um dia me diz, não, agora eu estou preferindo ter paz, não estou querendo ter razão, não, não vamos discutir não, não é? Então, da nossa vaidade intelectual, da supremacia religiosa, da timidez, da maledicência, do pessimismo, do corpo, não é? Nosso Francisco de Assis vai criar o cântico ao nosso irmão Jumento, ao Jumentim, não é? Isso aqui é muito bonito, também, Divaldo nos narra no seminário Perdão e Auto Perdão, são quatro CDs, vale a pena a gente conhecer, desapegar um pouquinho da beleza, da juventude, dos filhos, não é? Tem um conto árabe tão bonito a respeito também dos nossos filhos, dizendo que nossos filhos não são nossos filhos, então a gente sofre, as mães sofrem muito de ansiedade preocupada com os filhos, não é? E conta-nos então essa história, de que um casal muito rico morando na Arábia, com dois filhos maravilhosos e aquele homem muito rico, um mercador, precisou se ausentar, precisou viajar para seus trabalhos e ele então vai pedir à esposa que aguarde que depois de alguns meses ele retornaria e que cuidasse muito bem dos seus filhos que eram a sua alegria. Ele viaja e com o passar do tempo depois chegou um outro mercador muitíssimo rico e vai dizer minha senhora eu queria que a senhora guardasse um tesouro que eu trago comigo porque nós vamos atravessar o deserto e eu tenho muito receio de que ele seja furtado. Será que a senhora poderia guardar aqui no seu castelo? Ela diz não, mas não é meu? Não, mas por favor se você olhar para essas joias você não vai querer saber de mais nada. E quando ele mostra eram duas pérolas negras belíssimas aquela senhora quando viu aquelas joias disse meu Deus isso é muito mais do que todos os tesouros que nós temos aqui e aí ela aceita então cuidar das joias o mercador vai embora o tempo vai passando e ela encantada com aquelas joias todas as suas riquezas não serviam mais para nada mais tarde quando o marido retorna ele chega e diz mulher onde estão nossos filhos? calma amigo meu marido você chegou agora vai tomar o banho se assear vamos preparar a ceia e daqui a pouco a gente vai chamar os nossos filhos e aí ele toma o banho onde estão nossos filhos? não, vamos agora fazer o nosso jantar foi preparado aqui com muito carinho e tal e quando eles estão jantando ela começa a contar a história olha surgiu um mercador aqui e trouxe as joias mais belas que meus olhos já puderam contemplar e mais tarde ele retornou e veio pedir de volta as pérolas e eu fiquei tão apegado a elas que eu disse não, não vou lhe devolver e fiquei naquela dúvida se devolvia ou não porque nada se comparava a essas joias meu marido o que é que você acha que eu deveria ter feito? não mulher o que é isso? você está louca? você teria que devolver não, são nossas pois é pois é meu marido um dia o senhor da vida nos presenteou com as duas maiores joias que os meus olhos puderam contemplar mas um dia ele retornou para vir buscá-las e eu as entreguei e aí ele percebe que ela estava falando dos seus dois filhos então nossos filhos não são nossos filhos são filhos do Altíssimo nós temos que ter essa consciência que são companheiros na mesma jornada e as mães não sofrerem tanto de ansiedade porque o pai provê a cada um dos seus filhos não é verdade? o pânico nós sabemos que o ataque de pânico que pode chegar até a se tornar uma síndrome de pânico não é? então aquela enfermidade que nós estamos vendo hoje que não era comum o público-alvo por volta dos 18 aos 35 anos é normalmente nessa idade e mais comum no sexo feminino eu não sei esclarecer por que não é? então se você ainda tem pânico depois dos 35 dos 40 porque você está jovem está jovial não se preocupe é sinal de juventude porque só acontece com gente jovem não é? sintomas então a pessoa tem uma série de sintomas tem calafrios as mãos ficam suadas uma angústia muito grande uma sensação que vão desencarnar a pessoa que tem um ataque de pânico meus amigos ela jura que está prestes a falecer se desespera quer que a gente leve para o hospital a gente deve levar para o hospital então ela piora faz lá a bateria de exames não tem absolutamente nada como é que está o coração? está bom? está tudo ok? então não se preocupe diz Divaldo Pereira Franco que jamais ninguém desencarnou por causa de um ataque de pânico a gente desencarna por outros motivos então tem que verificar só como é que está o coraçãozinho está tudo bem? ótimo então a gente perceber que existe realmente essa enfermidade Nazarene por que é tão comum hoje? bom lá no livro A Gênese Allan Kardec vai trazer uma tese interessante que ele chamou de a vulgarização da mediunidade vai dizer que no final dos tempos vai trazer aquela profecia de Joel que está repetida também em Atos dos Apóstolos dizendo que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos vossas filhas profetizarão darão comunicações mediúnicas vossos velhos terão sonhos vossos jovens visões até vossos servos profetizarão mostrando que a mediunidade é ficar cada vez mais comum à medida que nós nos aproximássemos desse período de transição planetária da mudança de mundo de expiação e provas para mundo regenerador então a mediunidade é ficar mais comum ou pelo menos nós iríamos ficar mais sensíveis à influência dos espíritos será que não é por causa disso que nós estamos tendo tantos casos de depressão hoje tantos casos de síndrome do pânico que a gente mal ouvia falar disso no passado não é verdade? casos de anorexia nervosa tantas e tantas questões como se fosse um chamado como se fosse oportunidade dizer meu filho olha a hora é chegada é o momento da gente buscar se espiritualizar buscar ser ajudado como a síndrome do pânico tem ajudado tantas pessoas Eduardo Girão Luiz Eduardo Girão da Associação Estação da Luz era um empresário materialista e um dia teve um ataque de pânico buscou ajuda claro mas foi na doutrina espírita que ele encontrou o consolo e se tornou um grande divulgador fazendo lá os filmes como Bezerra de Menezes como as mães de Chico Xavier foi co-produtor também de Chico Xavier o filme junto com a Globo Filmes está trazendo agora Dumb todos têm o direito de viver um livro um filme que é um suspense norte-americano em defesa da vida contra o aborto estreia 16 de junho nos cinemas aqui no país vamos prestigiar também e foi graças a um ataque de pânico que ele buscou é o cachorro que vem nos buscar para o junto do bom pastor quantas pessoas se libertam das drogas evitam as drogas porque tem um ataque de pânico quando experimenta maconha a pessoa vai fumar a cannabis quando fuma tem uma crise de pânico nunca mais ela toca na maconha é proteção proteção para a gente então há uma série de causas e de efeitos também não é que a gente vai verificar então a causa o medo que a gente já explorou um pouquinho um apego também já falamos da ignorância das leis que regem o universo da nossa inconsciência da condição de espíritos imortais o uso de drogas pode desencadear também então ataques de pânico a sensibilidade mediúnica como nós falamos aqui essa hipótese trazida por Ana Kardec no livro A Gênese eclosão da mediunidade quantas pessoas então vem para a casa espírita com ataque de pânico porque na verdade está desabrochando essa grande faculdade esse grande instrumento para a nossa felicidade para o nosso aperfeiçoamento para nós fazermos uma caridade que poucas religiões fazem como nós podemos ser úteis meus amigos trabalhando como médiuns conquistando amigos no mundo espiritual transformando aqueles espíritos obsessores que são nossas vítimas do passado que a gente não deve temer porque os espíritos nada mais são porque os espíritos são os homens e mulheres que já viveram antes nos ensinam o codificador então a gente não precisa ter medo e eles são nossos personal trainers você sabe o que é personal trainer? aquele professor particular não é? que acorda a gente bem cedinho pode ter gente para correr para nadar e tal etc faz a gente desenvolver os músculos e eles vão nos ajudar a desenvolver então a musculatura do amor do perdão da resignação da espiritualização da caridade eles vão nos trazer para as casas espíritas para os templos católicos para os templos protestantes quem foi que trouxe vocês para a casa espírita? não foi um personal trainer espiritual não? eu fui uma turma assim grande não é? ou então as vezes é um personal trainer encarnado não é? é um obsessor encarnado marido, esposa etc que também funciona então vejam Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior está lá em o evangelho segundo o espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação para o nosso crescimento para a nossa felicidade eles estão trabalhando ao serviço de Deus e não sabem e no trabalho mediúnico nós vamos ajudar a eles e a outros espíritos e do mesmo modo que auxiliares aqui na terra sereis auxiliados no mundo espiritual nos ensina espírito humano por Chico Xavier então através dessa grande caridade que a gente vai fazer a gente vai poder agora é natural que os médiuns tenham medo por quê? porque no passado nós fomos condenados fomos perseguidos incompreendidos chamados de loucos de endemoniados queimados vivos como queimamos a donzela de Don Rémi a virgem de Orléans de Lorina Joana d'Arc que vence a batalha para a conquista da cidade de Orléans uma jovem uma menina analfabeta pastora conduzindo os exércitos da França para a libertação do tacão inglês na guerra dos 100 anos e nós queimamos Joana d'Arc somente porque ela ouvia as vozes de Santa Catarina de Santa Margarida de São Felipe de São Luís o patrono da França e somente 490 anos depois 500 anos depois a igreja reconhece o seu erro e vai declarar que Joana d'Arc era uma santa hoje ela é santa padroeira da França mas veja como nós somos incompreendidos e graças a Allan Kardec nós temos o livro dos médios o doutrinho espírita vem trazer dignidade para a mediunidade meus amigos tornando-nos trabalhadores como nós podemos auxiliar e sermos úteis aos encarnados e aos desencarnados aos nossos entes queridos que desencarnaram familiares que estão sofrendo que não sabem nem sequer que desencarnaram vão poder ser auxiliados nos grupos mediúnicos no culto do evangelho no lar que é um grande tratamento para a ansiedade meia hora uma vez por semana naquele dia naquela hora predeterminada os espíritos amigos comparecem a nossa casa e vão atender todos aqueles outros que precisam de auxílio e através da nossa fala que tem que ser em voz alta aqueles espíritos que estão atordoados que não conseguem ler ainda os nossos pensamentos que não sabem sequer que desencarnaram melhora o seu padrão vibratório e consegue perceber os mentores os médicos os enfermeiros que acorrem a nossa casa naquele dia naquela hora é uma campanha permanente da federação espírita brasileira o culto do evangelho no lar e no coração como nos prescreve a federação leia o livro os mensageiros de André Luiz vai narrar do ponto de vista espiritual como estabelecem barreiras eletromagnéticas proteção espiritual para a nossa casa para a nossa família para o nosso bem estar então a gente fazer também o culto do evangelho lá então a obsessão espiritual está muito presente também na questão da síndrome do pânico não é? nós sabemos como de fato as pessoas podem ter influências espirituais e quem sabe aqui qual o meio mais seguro de afastar os maus espíritos quem lembra qual o meio mais seguro de afastar os maus espíritos muito bem olha aí livro dos médios capítulo 23 da obsessão dos médios vou colocar aqui para vocês rapidinho que é de outra palestra mas eu vou colocar para vocês aqui rapidinho está aqui capítulo 23 252 ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance que as imperfeições morais lembram delas? dão aso dão razão dão motivo a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem então quando a gente vai fazer um trabalho social quando a gente vem para a casa espírita quando a gente se busca se espiritualizar quando a gente estuda a doutrina espírita nós estamos atraindo a presença dos espíritos superiores quando a gente vem para os eventos Divaldo Pereira Franco no livro conversa fraterna vai dizer que nas sessões de palestras de estudos de seminários de congresso acontecem verdadeiras desobsessões ele é médio e vidente ele percebe os bons espíritos atendendo a todos nós encarnados e desencarnados porque estamos ali no ambiente preparado que estamos trabalhando as nossas inquietações e perguntaram a Chico Chico qual o melhor meio qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual Chico Chico foi categórico vai dizer o primeiro e o mais importante tratamento para combater a influência dos espíritos atrasados é o estudo das obras de Allan Kardec o primeiro e o mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec ele também fala que também através do trabalho e da oração também também tem isso em outro local não vai dar tempo de eu mostrar aqui não por causa do horário vamos voltar lá para o nosso slide bom traumas também desta vida podem provocar ansiedade como também traumas de vidas passadas então a gente sabe que em outras existências nós podemos ter tido algum problema alguma questão que não ficou bem resolvida e até hoje elas retornam os budistas chamam de sanskaras sanskaras são cicatriz da alma são emoções tão fortes que nós tivemos em outra vida que prosseguem que reaparecem nas vidas posteriores então a gente sabe pela reencarnação que já tivemos outras vidas no livro o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 5 Allan Kardec vai estudar as causas atuais e as causas anteriores das aflições mas é importante que a gente saiba que lá ele vai dizer que as principais causas do nosso sofrimento são atuais são desta mesma vida é a nossa incúria o nosso descuido é a nossa invigilância a nossa falta de disciplina meus amigos a falta do nosso bom esforço da nossa boa vontade da nossa preguiça essas são as principais causas dos nossos sofrimentos agora se não encontramos nesta vida a causa ela está em vidas anteriores e ali nós podemos encontrar estas explicações então há pessoas que podem trazer ansiedade podem trazer depressão às vezes de outras vidas eu me suicidei em uma outra encarnação eu encarnei com um problema de hidroceringomelia tem um pouquinho de água na medula e uma hérnia aqui na cervical eu tenho um problema muscular que eu não posso usar muito a musculatura por isso que eu uso sempre o pedestal não uso o microfone de mão que me incomoda ficar muito tempo segurando com a mão né então nesta vida eu vim colunável estou colunável nessa vida né então vejam porque um trauma de uma encarnação anterior que pode na encarnação seguinte então por que da depressão por que o transtorno afetivo e polar nesta vida será que não foi um suicídio no outro a gente faz aquele terrorismo pelo suicídio não não é nada demais não existe um verdadeiro terrorismo espiritual que a gente faz não é nunca vale a pena mas nenhuma desencarnação é igual a outra e a única coisa comum a todos os suicídios ensina o livro dos espíritos é o desapontamento mas existem atenuantes agravantes e ninguém está fora das mãos de Deus meus amigos então a gente sabe Ivone Pereira suicidou várias encarnações e está lá reencarnou não é o único problema dela é que ela não pôde casar isso que ela sofreu também mas ela teve a vida não é produziu que coisa maravilhosa conseguiu fazer uma reencarnação belíssima apesar de ter sido suicida em várias vidas anteriores ter malbaratado a família etc então a gente faz aquele terrorismo também não então a gente saber disso que esses traumas então quando a gente vai fazer como a gente vai falar daqui a pouco sobre terapia de regressão a vivências passadas ainda tinha que falar sobre o tratamento aqui do pânico não é vamos falar um pouquinho do pânico do tratamento rapidinho por causa do horário então a importância da medicação já falamos psicoterapia um bom terapeuta porque existem maus psicólogos também vão nos ajudar muito na questão do pânico a desobsessão então o tratamento espiritual para atender os espíritos que estão nos prejudicando então na reunião mediúnica vai ser muito útil que deve ser privativa não deve ser aberta não é? recomenda o opúsculo orientação centro espírita e o mais importante a reforma íntima a palavra arrependei-vos que está no evangelho em grego é metanoia metanoia significa mudança de mente ou seja mudança mental reforma íntima porque Jesus nos ensina que não adianta expulsar um espírito impuro porque ele sai a vagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa toda adornada ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele então não adianta só a gente vir para a casa espírita fazer o tratamento com passes com água magnetizada pedir para que a reunião mediúnica desobsessão nos atenda atenda aqueles espíritos que estão nos buscando se a gente não faz a reforma íntima então a importância do estudo em grupos em pequenos grupos do evangelho segundo o espiritismo que é o roteiro mais excelente para a nossa felicidade o roteiro seguro para a nossa saúde espiritual mental e orgânica também então a gente fazer a reforma íntima não é? não somente a desobsessão o estudo como o primeiro e mais importante tratamento para a obsessão espiritual o desapego está também o desapego que Buda que Confúcio e muitos outros mestres enviados pelo próprio Cristo além dele nos ensinaram com tanta clareza bom Nazareno e como é que a gente faz para tratar a regressão a vidas passadas problemas de traumas de vidas passadas bom pessoal em primeiro lugar terapia de vidas passadas não é uma prática espírita está certo? bem tranquilo isso não é para cada espírita fazer regressão de vidas passadas pode acontecer no grupo mediúnico? pode a gente está no grupo mediúnico e a gente precisa esclarecer um espírito muito endurecido e aí às vezes a gente é inspirado como dirigente como doutrinador que a gente fama hoje de esclarecedor dialogador e vai faz um quadro mental um quadro fluídico quando os espíritos mostram a ele o que que ele próprio houvera feito para aquele que lhe obsedia hoje ele que se acha vítima vai perceber que em outra vida foi um algoz então a gente pode fazer isso sim mas sempre com muita cautela com muito cuidado e sempre o que? quantas vezes os espíritos vão promover amnésia para que a gente não lembre do passado porque diz o espírito humano que nós jamais deveríamos fazer regressão por curiosidade então regressão a vidas passadas não é turismo espiritual não pessoal e pelo contrário não é nada agradável porque a gente não lembra da vida anterior a gente vai lembrar dessas cicatriz da alma dos sanscaras que são emoções muito fortes e muito dolorosas normalmente o que? mortes violentas suicídios moças abandonadas no altar da igreja pelo noivo vamos ver não é sofrimento não é muito grande e aí aquelas emoções como foram tão fortes ficam grafadas no nosso perispírito que funciona como um disquete não é disquete a coisa de antigamente no pendrive é ali o inconsciente é esse pendrive que vai guardando as informações de vidas anteriores veja que lá no livro nosso lar dona Laura a mãe de Lícias aquele enfermeiro que hospeda André Luiz um espírito muito esclarecido ela vai dizer que ela e seu marido só tiveram acesso depois de muita preparação a 300 anos de vidas anteriores porque os espíritos não permitiram eles retornarem mais além porque isso seria prejudicial para eles então vejam que o véu do esquecimento é uma benção para nós não vale a pena lembrar o passado só se for para um fim terapêutico então como a toda indicação a psicoterapia de regressão a vidas passadas só vai ser útil se for bem indicada porque ela tem contra indicações e tem não é também os efeitos adversos também a gente vai ver aqui tá certo? como é que surgiu essa história? bom dois pesquisadores norte-americanos Morris Natterton e Edith Fiore nas décadas 70 e 80 começaram a fazer a regressão a vida intrauterina para verificar os traumas durante a gestação e no nascimento só que as pessoas começaram a regressar a outras vidas e eles começaram a pesquisar e começaram inclusive a confrontar os dados que eram trazidos então muitas pesquisas foram feitas nesse assunto não é? e começou a se desenvolver então uma técnica específica de regressão a vivências passadas não é? então as pessoas a gente pode através de um processo de indução reduzir regredir a vidas passadas alguns anos e até o período da reaticidade que os orientais os budistas chamam de bardo não é? eu não faço regressão tá certo? eu sou funcionário público com identificação exclusiva eu apenas fiz o curso de regressão um dos módulos com o doutor Roger Wugger é um psicólogo e um guiano que estuda esse assunto e ministrou vários cursos no Brasil inteiro e no exterior inclusive Alberto Almeida é da escola do Roger Wugger não é? só que eu não faço eu apenas estudei para conhecer na época eu fazia psicologia porque ele só faz para pessoas da área de saúde então pessoas psiquiatras psicólogos médicos terapeutas que realmente vão e terão condição porque tem muito charlatão por aí tem muita gente se aproveitando da nossa boa fé da nossa credulidade e às vezes fazendo regressões mal feitas Alberto Almeida vai dizer que atende muitos casos de pessoas que fizeram regressão em grupo muitas vezes sem o devido preparo que ficaram com conteúdos abertos e aí ficaram às vezes com obsessões espirituais o sentimento de culpa meus amigos regredir por regredir não é terapêutico a gente precisa ressignificar aquele conteúdo então vai verificar lá uma vida que você se suicidou como é que você vai trabalhar aqui então saber que você cometer o suicídio não é uma coisa dolorosa saber que você levou outras pessoas a cometer o suicídio também não é talvez mais doloroso ainda e a gente então vai ressignificar então vai ter que fazer um grande tratamento de auto perdão de auto amor vai fazer uma psicoterapia em cima daquele conteúdo que aflorou porque a gente não vai conseguir acessar o que realmente não seja essa cicatriz claro que quem é médium realmente pode até ter muitas informações aquele doutor Brian Weiss ele conta naquele livro muitas vidas muitos meses o caso da Elizabeth aquela moça certamente era médium porque lembrar de tantas e tantas encarnações com tantos detalhes quando a gente faz em regra a gente vai lembrar só daquela ponta do iceberg que está emergindo hoje então na verdade é um passado que está presente que nos provoca fobias que nos provoca ataques de pânico que não pode nos provocar depressão e etc então Alberto Almeida vai dizer que a gente só utiliza a regressão a vidas passadas quando as técnicas tradicionais da psicoterapia não dão resultado e quando vai ser útil para a pessoa e quantas vezes os espíritos nos inspiram para fazer ou para não fazer ele vai dizer que teve um caso de uma jovem que estava fazendo um tratamento com ele e quando foi marcado o dia da regressão e tal ela se sentiu muito mal ela disse olha doutor Alberto eu quero cancelar porque eu estou muito indisposto não estou me sentindo bem ele disse não deve ser um obsessor venha mesmo assim e quando ela chegou lá estava ainda muito indisposta ele como é que você está não ainda estou indisposta não me senti mal e ela era médium trabalhadora ele disse assim então sinta a energia desse espírito e ela se preparou e percebeu que era um espírito bom não olha é um espírito bom eu não me sinto mal com ele e aí ela dá uma comunicação e era o mentor dizendo que ela não estava preparada para acessar aquele conteúdo naquele momento que ele não investigasse aquele assunto agora havia relação até com ele com o próprio Alberto então vejam as vezes aparece até ser um obsessor impedindo que a gente faça a regressão para o nosso próprio bem então deve ser muito bem indicada são casos muito específicos porque em regra saber do passado meus amigos vai nos provocar muito sofrimento então só quando é uma indicação terapêutica uma indicação realmente de um profissional sério da área de saúde para que a gente faça esse tipo de intervenção me perguntaram há poucos dias a respeito de depressão e eu perguntei Betinho eu mandei um e-mail para ele Betinho como é que esse negócio de regressão também serve para a depressão ele nozareno se for bem indicada em alguns casos pode sim ser útil mas a gente tem que realmente ter essa consciência que não é uma prática espírita que não é uma panaceia não é um remédio para todos os males não vai resolver todos os nossos problemas pelo contrário podem até ser agravados por conta do sentimento de corpo então Deus nos permite o véu do esquecimento para o nosso bem para a nossa felicidade a gente está lá no mundo espiritual sofrendo com remossos com arrependimentos mórbidos com culpas imensas e aí a gente tem a benção da reencarnação e começa tudo aqui agora zero a zero começa uma partida nova sem lembrar de todas as baianadas cearadas canangadas paulistadas que a gente fez não é uma maravilha a reencarnação o perdão de Deus para a humanidade meus amigos é uma grande benção para todos nós então a gente sabe que a mente segundo os pesquisadores ela tem um caráter atemporal então o que é passado presente e futuro muitas vezes pode ser trazido para o dia a dia então a gente sabe disso então a gente sabe que são eventos traumas a gente pode fazer indução através de palavras-chave por hipnose também pela técnica da hipnose a gente atingir um estado ampliado da consciência não é estado alterado propriamente é também mas é sobretudo um estado ampliado então pode ser utilizado o doutor Roger Hugo ele gosta muito das técnicas de Roberto Moreno ele é um do psicodrama então quando a gente foi fazer o curso lá a gente fazia ele fazia indução colocou lá uma música não é e aí pediu para a gente toda a equipe é preparada todo mundo fazendo inclusive uns com os outros a gente faz a prática a lei depois da teoria e aí ele vai nos induzindo e aí ele pede para a gente repetir uma frase que marca aquele nosso trauma e aí a gente começou a repetir aquela frase e vai repetindo e aquela frase vai nos induzindo àquele estado alterado nos permitindo acessar detalhes momentos daquela encarnação então quando eu fiz o curso de agressão eu me vi muito jovem na Inglaterra camponês porque a gente acha que a gente é rico que a gente é não às vezes o Chico dizia que as pessoas diziam para ele ah Chico deve ter sido uma rainha uma princesa uma pessoa muito nobre no passado ele dizia deve ter sido mesmo e ele falava com as amigas porque as lavadeiras as faxineiras os secretários as pessoas simples estão todos já no mundo espiritual superior a gente deve ter sido os atrapalhadinhos mais então brincava com isso um camponês na Inglaterra aí foi me vi condenado por furtar eu não lembro exatamente qual era animal mas era como se fosse galinhas animais de uma propriedade de um homem muito rico vi o meu julgamento ser sumário eu não tive direito nem de defesa preso aqui pelas mãos e a cabeça e ser decapitado e aí algum psicodrama a gente coloca a pessoa na posição colocou lá umas almofadas tudo e fez o movimento tudo como fosse a decapitação eu senti aquela experiência inclusive de me engasgar com o próprio sangue e a experiência da decapitação e aí eu fui entender porque que eu fui fazer direito nessa vida porque eu queria muito ajudar as pessoas pobres fui trabalhar no INSS inclusive ajudando as pessoas que precisavam se aposentar etc orientando esclarecendo fazendo tudo para ajudar dentro claro dentro da lei porque eu queria ajudar muito porque eu achava que os pobrezinhos não tinham direito à justiça fui saber também porque que essa região minha tem um problema tem esse problema muscular tem como fosse uma energia porque eu fiquei com muita raiva eu estava preso com muita raiva na hora da decapitação aquela energia toda não foi bem extravasada então ficou ali uma espécie então a gente vai compreendendo uma série de coisas porque que eu tenho facilidade de falar inglês eu nunca fiz curso de inglês e falo fluentemente dou palestras em inglês olha que cearense atrevido então e vi minha mãe sofrendo muito ela ficou com depressão a minha mesma mãe atual era minha mãe naquela época eu via eu no mundo espiritual vi a minha mãe sofrendo muito costurando sempre de preto nunca mais ela teve alegria na vida nunca mais ela sorriu e ainda hoje ela tem um pouquinho de depressão então a gente vai entendendo o porquê das coisas é interessante mas vejam como toda prescrição como todo tratamento tem indicação tem contra indicações tem reações adversas tem limitações também como nos ensina Alberto Almeida quando pergunta Roger é fantasia isso? ele vai dizer olha o interessante o importante é que funciona não tem como a gente comprovar exatamente mas é curioso como tem dado resultados quando é bem indicada quando é feita como profissional sério da área de saúde e etc então quais são as indicações? fobias traumas doenças psicossomáticas distúrbios da emoção dificuldades que não respondem ao tratamento convencional contra indicações a pessoa com obsessão espiritual grave não é bom fazer regressão transtornos psiquiátricos graves como a esquizofrenia porque aqui a pessoa já está até regredida ela uma hora ela é o soldado nazista outra hora ela é o João o carpinteiro então ela às vezes já está com aquele a personalidade é acendida já então o caso de esquizofrenia de doenças mais graves psiquiátricas não estresse profundo fadiga também não é bom crianças a gente evita só realmente não é quando for o último caso mulheres gestantes Alberto Almeida vai atender uma senhora que estava grávida mas é porque ela estava com um síndrome pânico tão grande uma fobia tão grande que estava prejudicando a própria gestação aí ele vai atender mas tendo sempre o cuidado de se dirigir a ela e se dirigir ao espírito do bebê que estava lá separando as coisas então a gente tem essas limitações pacientes terminais também pacientes que estão muito doentinhos também a gente não vai prescrever a regressão porque eles estão muito debilitados muito fracos e pode ser prejudicial então vejam pessoal que não é uma panacea não é um remédio para todos os males é apenas mais uma técnica da área da saúde não é uma técnica espírita que pode ser utilizada sobretudo para o tratamento das fobias dos pânicos quando a gente não consegue pela psicoterapia tradicional não é resolver o problema tá certo? ficou bem claro para vocês? vamos ao certo falar um pouquinho rápido já falamos aqui somente lembrar não é terapêutico e podemos ficar com o conteúdo aberto confuso facilitar processos obsessivos vai dizer ainda também lembrar todo o critério severo que nós já falamos aqui do Emmanuel nosso passado meus amigos não é nada recomendável então não não tenham vontade de lembrar do passado isso aqui não é bom garanto a vocês só vamos lembrar das coisas mais difíceis mais graves e Bezerra de Menezes nos ensina quer saber quem você era em vida anterior observe as suas tendências atuais então a gente era isso aqui sendo que piorado normalmente piorado como é feita aqui a gente já comentou um pouquinho não é mágica precisa de esforço do paciente mudança reformulação novos propostos a pessoa tem que fazer um tratamento de vários meses na psicoterapia importância do auto perdão do auto amor desapego pode provocar efeito em outras pessoas também não é então as vezes a gente faz uma regressão para uma pessoa e a mãe dela começa a chorar tem uma reação uma coisa porque tem uma ligação espiritual também com aquele conteúdo que estava no passado participação do mundo espiritual então quando o terapeuta é espírita não é facilita a interseção do mundo espiritual mas isso depende de cada profissional não é tem espíritos que são levados para participar do processo tem um caso muito interessante aqui de homossexualidade induzida mas a gente está com o horário estourado a gente vai só tirar o medo de vocês para o umbral vocês tem medo de ir para o umbral? ou é porque estão conformados que vão? teve um palestrante em Fortaleza Frederico Menezes ele é de Pernambuco ele tirou o medo completamente da gente para o umbral ele disse assim pessoal não tem medo de ir para o umbral não aí todo mundo ficou se perguntando por que ele explicou é porque lá vai estar assim de gente conhecida não precisa ficar ansioso do carro do umbral não você vai encontrar o pessoal lá de Jacareí de São José dos Campos lá todo até o pessoal da Casa Espírita Carlos você aqui pois é meu irmão estamos aqui também fazer o que? não é? o Sérgio ali da filmagem Sérgio você aqui também e aquela pessoa complicada você eu tinha certeza que vinha para cá porque que a gente vai ficar se lamentando chorando não não é? eu já falei para minha esposa eu disse assim Fernando quando eu desencarnar coloco uma placa um crachá escrito trabalhador que é para quando eu chegar lá no umbral o pessoal perguntar Nazareno mas você que era um palestrante internar Sobral Sobral é uma cidade lá do Ceará você aqui no umbral eu vou dizer é mas vem aqui mas foi a serviço estou aqui mas é a trabalho e vamos fazer palestras no umbral fazer curso de estudo sistematizado da doutrina espírita no umbral as inscrições já estão abertas quem quiser se inscrever não é? vamos fazer culto do evangelho no lar no umbral floresça onde for plantado nos convida Divaldo Pereira Franco por que eu vou ficar me lamentando como ficou André Luiz oito anos no mundo espiritual sofrendo no umbral porque ele não se permitia porque estava lá o ministro Clarence sua mãe quantas vezes tentando auxiliá-lo mas ele não permitia pela sua padrão vibratório muito baixo não é? então a gente trabalhar esforçar-se no bem porque a terra já é uma espécie de purgatório diz o livro O Seu Inferno a gente não tem que ter medo do umbral nós já estamos no umbral aqui já é umbral a terra já faz parte já é uma espécie de purgatório e o nosso orientador o Espírito Samuel Luca dizia Nazareno o umbral é como se fosse um spa do espírito vocês sabem o que é spa? é aquele lugar que a gente paga para passar fome é uma coisa horrorosa o povo acorda a gente bem cedinho seu Nazareno vamos correr bota pra correr bota pra nadar fazer hidroginástica etc tal musculação aquilo aumenta a fome quando chega na hora do almoço o que é que tem no nosso prato? é igual o daqui que vai ter aqui daqui a pouco só tem alface algrião rúcula couve-flor espinafre é um verdadeiro matagal aquela floresta aí você fica ali procurando encontra um pedacinho de alguma coisa pequena, grelhada e tal e é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas você fica ali ruminando e tal pensando mas deve ter uma sobremesa você pensa vocês sabem qual é a sobremesa que tem lá? gelatina tight o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? é uma coisa ótima a gente emagrece a gente faz atividade física é bom para o colesterol bom para a pressão alta bom para a depressão para a ansiedade para a osteoporose para tudo atividade física é fundamental e cuidar do peso também é muito bom ajuda até a arrumar mais emprego ali nessa época de desafios evolutivos quem está mais bem cuidado tem pesquisas demonstrando que arruma emprego com mais facilidade olha que maravilha então a gente vai sair de lá muito melhor então ele me diz Nazareno umbreu é como se fosse o espada do espírito onde a gente vai queimar as gordurinhas dos apegos do materialismo dos nossos nossas questões pequenas aqui na terra a gente vai sair de lá muito melhor do que quando chegou é um purgatório purgar vem de purificar meus amigos de limpar vai ser muito melhor a gente vai sair de lá muito melhor do que quando a gente chegou então o lugar de purgatório então é algo para o nosso bem é como Paulo nos ensina de tudo dar graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor então a gente sabe que Deus sendo perfeito soberanamente justo e bom se ele achar que a gente precisa passar algum tempo nesse spa a gente passa não tem nenhum problema mas eu perguntei mas Samuel não tem nenhum não tem nenhum jeito de não passar por esse tal do spa do espírito não? ele se tem é só para usar uma dieta aqui na terra uma dieta? ele se é é utilizar o alimento das almas quem lembra que o alimento das almas capítulo 18 do livro Nosso Lar o amor meus amigos o amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação se a gente utilizar essa dieta aqui na terra não precisaremos passar por esse tal do spa do espírito não é verdade que todo mundo vai para o umbral não é verdade dona Laura mãe de Elízes lá no livro Nosso Lar ela desencarna fica viúva com crianças pequenas aqui ela quando desencarna vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar muitos espíritos não passam para o umbral mas se a gente for lá vai ser a trabalho diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões obralinas tem direito ao bônus hora contado em dobro a remuneração espiritual que está muito de acordo com a cada um segundo suas obras em dobro e tem direito a uma alimentação com mais sustança mais forte eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar não é? então vejam lá no umbral está sim de espíritos superiores de mães de mentores o ministro Clarencio está lá ele é quem resgata André Luiz apenas a gente não percebe porque a gente não acredita não confia na infinita misericórdia do nosso Pai Celestial então a gente compreender isso um dia Chico estava com algumas amigas e ele disse olha minhas irmãs quando eu desencarnar eu quero ir para o céu e elas sorriram acha e quando você for para o céu lembre-se da gente olha por favor não se esqueça de nós não lembre-se da gente quando você for para o céu ele sorriu e disse acho que vocês não entenderam o céu que eu estou me referindo é uma sigla significa centro espírita umbralino eu quero ir para um bal trabalhar como médium para ajudar os meus irmãos necessitados olha como é que são os espíritos superiores querendo ir para lá e nós com medo de estar lá então se formos lá vai ser a trabalho não é nada de lamentação de queixo de murmúrio de lamentação mas sim de trabalho no bem porque não está escrito vós sois deuses podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser diz vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeçam as nossas boas obras diante dos homens para que ele desmurifique a Deus nosso Pai que está nos céus e quando a gente vem ansioso aflito ansioso preocupado e perguntando onde está Deus lembremos do poeta espírita segipano José Soares Cardoso do livro onde está Deus onde está Deus pergunta o cientista ninguém o viu jamais quem ele é responde as pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do Criador canciste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração muito obrigado meus amigos aplausos 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 aplausos